Arthur manda um cala a boca, pai, pro Théo. A gente não vai apagar porque em seguida vai ter um novo quadro aqui. É verdade, cicatriz de batalha. E esse aqui vai ficar como uma lembrança. Uma cicatriz, né, de batalha. Lucas Krug, muito boa noite, Cleo. Hoje deu uma ventania moderada aqui em Floripa que chegou a derrubar a árvore. Qual o nome desse vento tão devastador? Verdade, Chão. Vendo o caso que ficou muito forte, pegou forte na região de Florianópolis. Cleo, me explica. Muita gente sem ver. Qual é o pior vento? Que resga por baixo. Como é que é o nome dele? Saqueira. É o Saqueira. Ô, Cleo, ele vai te arranhando as bolas. Ontem tava 28 graus e hoje esfriou, Cleo. Idoso sofre muito. Como é que explica essa condição climática? É, só eu lá. Ele tá falando que tá surto igual, Cleo. Ah, eu lá. É o Ninho. É o Ninho. Ah, esquenta, esfria, esquenta, esfria. O idoso acaba sofrendo. Setembro, bastante calor, com chuva moderada. Outubro, forte calor. Dezembro, as temperaturas mais fortes de calor do ano. Qual é que vai ser o máximo em dezembro? 49 graus. É, Cleo? Qual é o fenômeno? Em sobradinho. Qual é o fenômeno natural que o Michael Jackson mais gostava? Qual é, Tim? Ele Ninho. Ele Ninho. Zé Boa, mataram ele aí, gente, com os medicamentos, né? É o Propofol. Grande artista, mandaram? Grande artista. Canta uma dele. Bele, Jim. Is that better? Macedo gosta mais do que eu. Michael Jackson. O Macedo gosta. Gosta, Tim. Gosta. Obrigado.